A mulher tenta se defender, mas o agressor, além de socos, também usa um capacete para agredi-la. A violência e as ameaças foram registradas por testemunhas que estavam no terminal do Ibis, em Vila Velha, na manhã desse domingo. Um segurança do terminal tentou conversar com o agressor, mas não conseguiu contê-lo. O homem só parou de bater na vítima quando o rapaz de camisa preta saiu em defesa da mulher. Segundo as testemunhas, o suspeito fugiu, mas retornou em seguida com um carro furtado. O veículo era de uma outra mulher. Assim que retornou, ele jogou o veículo para cima das pessoas que estavam no terminal. Um cara doido, dentro do terminal do Ibis, atropelando os outros aqui. Essa senhora voltava para a casa da feira e presenciou toda a situação. Após algumas horas, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a localização do suspeito. Ele e as duas vítimas, das agressões e do furto, foram levados para a delegacia. A mulher que teve o carro levado não quis gravar a entrevista, mas contou que a vítima agredida não quis registrar a ocorrência contra o homem e ainda levou uma armita para ele na delegacia. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontaram que nos três primeiros meses deste ano foram registrados 5.638 casos de violência doméstica em todo o estado. Número maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando aconteceram 5.577 casos de violência doméstica. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade após pagamento de fiança. Informou ainda que não houve representação da vítima do crime de lesão corporal. Tiago Vita da Cruz alegou que perdeu a cabeça e por isso agiu com violência contra a mulher. Para a aposentada, saber que depois de tudo o homem foi solto é revoltante. Tem que mudar a lei desse país, a impunidade tem que mudar, tem que mudar totalmente. Se ele for com a mulher, ele tinha que estar preso, não existe a lei? Não existe a lei?